Mal doeu, mas tá normal, mundão é grande e mulher tem demais Ancora eu não levo, muito menos mágoa, mas Viva sua vida em paz, que eu vou botar minha melhor roupa E pro rolê, curti bebê, falei que ia me ligar e ligou Toral, queria falar um bagulho, vale 500 reais, tá ligado? Eu fiquei sabendo muito depois que eu já falei que ia colar Então porque essa batalha foi foda, me senti feliz pra caralho E o Mike mostrou que ele é um moleque que tá pelo movimento Mike, metade, metade, mano, tá ligado? 256, 250 ferro, acabou Fechou? Filho dos campeões aí, mano, os dois arrebentaram, certo, velho? Parabéns aí, mano, certo? Ei, ei Ei, na moral, só quem curtiu essa noite, rapaziada Só quem curtiu essa noite Vai ficar pouca gente, mas fica de verdade Vem assim, ó, ganha assim, vem assim Ei, 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 oh Ei, 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 oh Faz, faz, faz flow Ei, quero, quero, quero show Ei, quero, quero, quero grana Ei, quero, quero, quero fama Ei, quero calar toda a boca de quem nunca fez nada E isso só reclama Tá ligado, né, Mike? Meu mano, parabéns, você é de verdade Foda-se a grana, foda-se os likes O que importa é nossa humildade Até porque já falei e repito Pode parar Eu tava desde o começo E nunca vou parar de colar Até quando eu ficar rico Tipo o Silvio Santos Até quando eu deixar todos inimigos em prantos Tá ligado, meu mano? Que eu deixo cicatriz Os caras me xingam Até faz dizem Mas fazer o que eu faço Nunca fez Oh, yeah Faz o meu flow Oh, yeah Não vou peitar Oh, yeah Flow daí tá na Oh, yeah Yeah, yeah Oh, yeah Quer me respeitar Faço esse flow Pode ir pá Cansei Aí, mãe Vai lá Vou ver se eu vou rimar no tio agora Que eu me não canto, hein Eu perdi três final Mas o que importa é manter o desempenho Cê tá ligado que eu vou rimar no perante a masmorra Vou prometer pra todo mundo Na próxima edição Eu vou ganhar essa porra É sério Eu vou ganhar essa porra Cê tá ligado, freestyle pesado Agora que não é zorra Cê tá ligado, meu mano Fazendo freestyle Esse que é o proceder O que importa é que a final foi da hora E eu não tenho nada contra você Nem contra ninguém Tá ligado, né, meu mano Freestyle Que agora eu não sou lock Uma boa palma pra vocês Porque isso daqui é o hip hop É bom, 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 é bom